Eu sou do Nordeste Brasileiro E nesse voo quero brincar Eu sou da Baixa, eu sou do Norte Essa zoada perrecha é o meu canal Garantino é minha paixão Garantino é meu campeão Garantino é minha paixão Garantino é meu campeão É meu próprio verbo amar É a bandeira tremular É aquilo que mexe aqui dentro do que se faz arrepiar É meu povo e a multidão O suor o que faz da galera Eu sou o que entra pela janela Vou na perda da praça do bolo De vaqueira dá pra do bolo